E outros vão e ficam. Agradeço a Deus por ter trago de volta em um desses acidentes o nosso amigo, irmão caminhoneiro Osmi, ele que está passando aí com o caminhão da CTM, há um mês ele está de volta à boleia. Mas devido a um acidente quase o perdemos, mas com muita alegria agradecemos a Deus por ter trago de novo o nosso amigo, irmão caminhoneiro Osmi. Também agradecemos por muitos caminhoneiros que sofreram algum acidente, mas estão com a gente. Isso é muito bom. Também temos que lembrar daqueles irmãos que já se foram deixando a saudade e a família. Agradecemos a todos os caminhoneiros irmãos da CTM Transporte. O irmão cair, o irmão cair, o irmão cair! O irmão cair! O irmão cair! Os motorhóis também estão tomando a benção. 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 Obrigado.